Começando a comparação, o Motorola One Hyper é um smartphone 4G dual chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G dual sim e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o One Hyper tem tela Total Vision de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal pop-up de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do One Hyper vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 64 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Hyper foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com iOS 12 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o One Hyper tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2.942 GB e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Hyper são as câmeras com inteligência artificial, foco a laser e modo noturno tanto na frontal como na traseira. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.